O negócio lá do... Como que é? Daquele... do movimento negro lá. Que era no mesmo dia. Aí terminou um e começou um rosto. Quem que organizou isso? Tinha... Foi o meu amigo. Estava o meu amigo organizando. E foi... Foi o que? O mapa primeiro. Quem chegou primeiro foram os punks. Ficou na frente. Ficou na frente. Ficou na frente. Foi eu. O meu amigo chamado Guilherme Barrado. E mais dois punks. E isso beleza. Teve uma hora que a polícia... Ela começou a tacar bomba. Assim... A gente ficou espalhado na avenida. Porque... A gente ficou espalhado entre os lados. Os policiais começaram a tirar entre os lados. Do tipo. Porque o que é característica era de punks. É. Não é, mas... Isso é a questão.